Aplausos Veio da boa de delegado Delegado chega na delegacia aí E aí soldado Frente de fulano Mete a borracha em ciclano Carcereiro Manda entrar a prostituição Por depoimento Pois não minha senhora Senhor delegado eu vim aqui prestar uma queixa Contra quem? Meu ex-marido Aguinaldo O que foi que ele fez? Ficou de pagar a pensão Para meus cinco filhos até hoje não pagou Coisíssima nenhuma Aí por que ele não quer pagar? Diz que eu sou prostituta e puta pela constituição Dizendo ele não tem direito a nada Ah você é uma mulher que faz programa? Não o que faz programa é época magra Eu sou puta mesmo E quanto é que você cobra por um programa? Ah eu peço duzento mas se o cara só tem cinco eu não vou deixar embora Qual é a crise dessa meu filho? É nesse caso o seu marido tem razão de não querer pagar a pensão para os filhos? É prostituta né? Tem razão é uma penóia Eu não fico apegando tudo quanto é putinha por aí É o sujo falando mal lavado Aliás meu filho é uma discriminação muito grande nesse Brasil contra nós mulheres Não 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 há um engano da sua parte No Brasil hoje existe a constituição brasileira direitos iguais para todos Coitado vou te fazer uma pergunta e vou derrubar a sua tese meu filho Um homem vagabundo o que que ele é? Ah infelizmente é um homem que não faz nada E uma mulher vagabunda? Não aí é puta Um homem pistoleiro o que que ele é? É uma pessoa mata pessoas infelizmente Uma pistoleira? Não aí é puta Um homem galinha o que que ele é? Considerado pela sociedade um garanhão Pega todas E uma mulher galinha? Não aí é puta Só dá na nossa rabiola meu filho Quer dizer que você é uma mulher de vida fácil? Vida fácil pro senhor que fica indo bem bom Não tem que enfrentar bêbado rapaz Minha senhora o que eu mais faço nessa delegacia todos os dias é enfrentar bêbado Mas já deu pra algum? Dia que você der pra um você vai ver o que que é bom pra tosse meu filho Além de você aguentar o bafo ainda te bate pra você devolver o dinheiro Não é fácil não meu filho Faça-me o favor retire-se imediatamente da minha delegacia Senão vão mandar enquadrá-la por desacato a autoridade Sai com dignidade Vai tomar no cu, delegado Quer ser delegado também não?